Olá galerinha do meu canal, tchau a LV mais uma vez trazendo mais um vídeo de Free Fire Vou tá explicando aqui umas coisas galera, que vai acontecer no canal Vou tá aqui, tô jogando aqui mais meu amigo aqui, Cachoeira Ele tá comigo com alguma coisa desligada galera, mas eu vou ser ele ligado durante a partida Eu vou tá mostrando pra vocês, aqui, como você pode fugir da PEC sem morrer galera Este vídeo é muito pedido por vocês galera, muito, muito pedido mesmo galera Eu vou tá trazendo isso, mas antes eu vou explicar aqui um negocinho Eu quero que você assista até o final, ó Vou tá sorteando aí galera, no final do mês, ou não, no final não, no começo do mês Vou tá sorteando aí dois Glyph Cards, dois cartãozinhos pra vocês Pra você que não joga Free Fire, vai ser bom Galera, agora pra você que não joga, você pode anotar aí seu número também galera Seu nome, que eu vou tá dizendo aqui que o Glyph Cards serve pra você assistir, comprar filme Comprar revista, comprar jogo, dá pra você fazer um monte de coisa, não é só o Free Fire galera Você que não joga, você que é meu amigo aí que se inscreveu também, pra me ajudar Você que não joga, vou tá sorteando aí você comentar, eu só quero comentar Vou tá aqui passando meu Facebook galera, e meu Instagram Meu Facebook galera, é Tião Alves Você que é novo aí, se inscreve, me manda solicitação lá Se você pode ganhar galera, eu vou mandar lá no Facebook, tá pra você Lá eu pego seu WhatsApp direitivo Tião Alves, lá o meu Facebook galera E o meu Instagram é Tião Alves Tião Alves, meu Instagram, tá Se você quiser me seguir lá no Instagram, vai tá muito bem vindo Compartilha aí, eu quero chegar sem inscrito galera Quando eu chegar sem inscrito, vai ter mais coisa nova galera O Glyph Cards aí, vou tá sorteando no começo do mês Ai sim galera, vou tá aqui divulgando aqui o canal do meu parceiro Vinic Vini GP galera, você que é inscrito aí no meu canal, quiser ajudar ele lá, fortalecer Vini GP Aí um alô aí pra ele também, se ele estiver assistindo Vini GP galera, você que é inscrito no canal dele Tá top também o canal dele, tá galera E você que vem pelo Vini galera, você vai ter chance dobro aqui neste canal Vou tá sorteando lá, você vai ter o direito de escolher dois números Vai ser assim galera, o sorteio Você vai escolher o número de 1 a 100 Você vai escolher o número de 1 a 100 galera E você vai botar aí no comentário, seu número que você quer Se você vier pelo Vini GP, você vai escolher dois números Ou 9, ou 8, ou 7, ou 99 Aí galera, vocês me adicionam lá no Facebook Pra poder eu mandar o Glyph Cards e você ganhar Vou fazer o sorteio aqui no final do mês Vou tá mostrando aqui o vídeo pra vocês Como é que eu vou fazer o sorteio Vou botar o número dentro do pote, vou bagunçar e vou sortear Vai ser dois Glyph Cards galera, vai ser o de 10 reais e vai ser o de 20 galera Porque eu não posso fazer dois de 30 galera Porque tá muito caro, é muito caro fazer o de 30 galera Mas eu vou fazer aí dois, eu vou fazer um de 20 Pra você que quiser ganhar 20 Se inscrever no canal É, comentando aí Um número Um número que você quer E vai tá me adicionando lá no Facebook Pra poder você, se você ganhar eu vou tá mandando pra você Vou fazer aqui Vou mostrar pra você o número que saiu Se for o seu, você não pode esquecer Você anota o número que você quer galera E seu nome, tá Você agora, por exemplo, você anota aqui 02 Aí bota teu nome, é Vinicius Dá só um exemplo aqui Vinicius Eu quero Meu nome é Vinicius Eu quero 02 Pronto Se esse 02 sair Quem ganhou foi o Vinicius Só tô dando um exemplo galera Vai ser sorteio Eu não sei quem é que vai ganhar Eu vou tá mostrando aqui como sair da PEC Sem tomar nenhum dano galera Galera, eu vou tá aqui botando aqui Ah, galera Porque em modo clássico não presta, né galera Vou tá contando aqui uma piada logo, né Ó, a piada é o seguinte galera Esses dias galera Eu viajei pra fora Viajei pros Estados Unidos Ó galera Estados Unidos galera Cheguei lá galera Aí tava com uma fome Eu fui lá numa loja de perfumes Aí fiquei com fome galera Aí fui num restaurantezinho Que tinha lá Cearense, ó Restaurante de Cearense galera Ó, delícia Baiãozinho de dois Já pensou? Fui lá, ó Rapei, ó Tico comi um baiãozinho de dois Doze contos Aí fui na loja de perfumes Cheguei lá Tinha duas mulheres lá Olhando o perfume Olha lá o perfume galera Olhando o perfume E Cheiro igualzinho, ó Esse daqui veio do Portugal É 800 dólares Aí a outra Esse daqui veio da França É 550 dólares Aí eu passei no meio das duas Galera O peido galera Aí uma perguntou Aí a uma sentiu o cheiro E ela não sentiu o cheiro não Sentiu o fogo Aí eu escuto e falei Esse cheiro vem de bilha e na esquina É baião de dois com ovo Só é doze contos Ô piadão hein galera Quando tiver na parte do avião Eu voto galera Sem mais enrolação O vídeo tá ficando me curto Só isso é pra explicar mesmo Essa explicaçãozinha E esse vídeo que foi pedido por vocês Eu vou tá trazendo Fui Fala meu povo Voltei Como saí vivo da PEC Galera O primeiro A dica que eu vou dar galera É vocês tem que A primeira dica que eu vou dar galera A dica que vocês tem que pular antes ó Antes de cair lá da PEC Pula nessa casa daqui galera Nessa casa daqui galera Essa daqui é a melhor casa aqui Pra você pular ó A melhor casa que tem pra você pular é essa galera Melhor casa galera Pra você pular é essa Aí você lute aqui ó Pode lutear de boa Daqui a colar Quando ganhar um cara aqui Você pode meter bala nele Tenho cuidado E aí cachoeiro Manda um alô aí pra galera Aí vocês vêm aqui galera Você já pulou aqui ó Já ficou vivo aqui galera Tô jogando aqui ó Mas meu parceiro cachoeiro E eu acho que ele tá Com o microfone ligado Mas ele não escutou Daqui pro final galera Eu mandei ele mandar um alô Pra vocês tá Ele tá escutando Eu conversando aqui Mas só que ele tá Manda ele ficar Fiquinho quieto Porque Tem P40 aqui cachoeiro Bala de SMG Tá aí galera Vocês tão vendo Agora não sei galera Sobre o tempo foi hackeado Mas se não tiver botado Tá escutando aí Mas eu Pronto galera Aí vocês vêm aqui ó Já que é meio de seio Galera aqui Vocês podem Vim se esconder daqui ó Se esconder daqui Aí sim galera Se inscrever no canal Também do meu amigo Lá o Elivelto Ele vai ter um canal Lá de pregação Se você quiser Se gostar de Daqui a colar Assistir um escuto Muito bom galera Tá Você vem aqui galera Se esconder aqui ó Sempre com sua arma De rosto na mão Aí aqui você fica galera Mandar aí um alô aí cachoeira Para os inscritos aí do canal Manda aí Meu irmão Pela da gata Pois é galera O vídeo foi esse Como sair vivo da pé Contra que não tem ninguém Não tá pulando mais ninguém Aqui galera Esse vídeo foi muito pedido Para vocês Vídeo muito pedido Para vocês Galera Tá aí O pedido Vocês fizeram Pedido tanto Que eu trouxe Esse vídeo Aí galera Vocês comentam aí Qual o vídeo Que vocês querem que eu traga Que vocês querem que eu faça Galera Pois é galera É isso Espero que vocês tenham gostado Cachoeira aí Não mandou um alô Aí para vocês Fiquei novo aqui Não É a segunda vez Que eu fico novo Galera Já Quando eu jogo Com meus amigos Eles não mandam um alô Eles falam que vão mandar E não manda galera Fiquei novo aqui Peço desculpa aí É a vergonha Que eu tô passando aqui Mas assim mesmo Valeu Tui